Estamos aqui, eu e você, para mais um programa Avesso do Avesso. E como eu sempre digo, o nosso convidado, em primeiro lugar, é você. E você é uma das pessoas que pode, sim, participar do nosso programa. Você pode indicar pessoas para serem entrevistadas. Olha, a gente não está correndo atrás de famosos para entrevistar, não. Nós queremos que você nos ajude a apontar aquelas pessoas que, na sociedade, têm uma importância, um valor maior. Ou têm um dom que ninguém dá valor, mas que você dá. Então, fica aqui para a gente, entra em contato com a produção e sugira pessoas para que a gente possa entrevistar. O programa Avesso do Avesso, hoje, traz um empresário do ramo musical. Difícil falar de um empresário, porque, na verdade, é mais um amigo que eu trago aqui. Está conosco, hoje, aqui, o Marcílio de Almeida. Boa noite, Marcílio, meu querido. Seja bem-vindo. Obrigado, Terezinha, muito obrigado. Um abraço a todos que curtem esse programa, que esse programa realmente tem feito um sucesso maravilhoso. E não tem palavras para falar quando você abre a boca, arrasa o coração de todo mundo. Eu sou suspeito de falar da Terezinha, porque eu sou fã número zero da Terezinha. É mesmo, Marcílio. Conta aí, como é que você me conheceu? É interessante a gente contar, porque nós somos amigos já há mais de 20 anos, com certeza. Meu primo tinha um programa de televisão, que foi o Google Liberato que liberou na cidade de Campinas. E, naquela época, eu tinha amizade, porque eu era produtor desse programa, que foi para a Band também. E você tem a sua amiga, que hoje é minha grande amiga, que ela mandava a base, a T.T. Monteiro, né? Sim. Ela era diretora do programa com o Jorge Moraes, com o Revista Sertanejo. E, naquela época, eu fazia parte também. E, um dia, ela chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma amiga e ela vai ser candidata, né? Tem política, a gente toma certo cuidado, né? Se puder, corre, né? É, porque até que a gente conheça as pessoas, né? Você não pode fazer um showmício para ela, gente boa, tal. Mas não tem problema. O que você quer, T.T.? Eu vou em primeira mão pelo seu nome, né? E lá a gente punha caminhão, som e levava artistas, né? Eu sempre, em um bom período, fui apresentador oficial da cidade de Campinas. Então, Feira do Verde, as duas festas das nações, viu, Terezinha? Bons tempos, né? Se você estiver aí no comando, novamente, aí liderando, nós precisamos retornar com a festa das nações. Maravilhosa. Ela vai com as entidades essenciais da FEAC, feito na Lagoa do Taquarau, e cada barraca era uma entidade. Um país e uma entidade. Um país e a entidade representando. Isso é sucesso, que é arrecadação para todas as entidades essenciais. E o show. E eu fazia o show. Eu lembro muito com o Geraldo Lamana, que já não está entre nós. Fizemos, trazendo o conjunto Santa Maria, conjuntos de grande gabarito. A escola de cadetes, eu lembro que tinha aquele sapateado, né? Então, é um negócio muito bonito. E daí, a TT falou para mim, Marcinha, então vamos. E acabei fazendo shows. E essa simpatia da Terezinha me conquistou o meu coração. E toda vez que eu precisava de um evento, eu estava presente. Olha, gente, ele contando assim, talvez você não consiga ter a dimensão. Quando eu me candidatei, pela primeira vez, as pessoas diziam assim, mas você tem dinheiro para fazer campanha? E eu dizia, não, não tenho dinheiro. Então, desiste, porque só se elege quem tem dinheiro. E eu era, então, a delegada da mulher, muito conhecida na cidade, e todas as portas que eu bati, a pergunta era essa. Você tem dinheiro para fazer campanha? E interessante, Marcinho, que até hoje essa mentalidade... Continua. Continua. Porque nas últimas eleições em Campinas, que eu fui candidata a prefeita, abusada demais, né? Achando que era possível, eu vi como um começo. E quando eu fui candidata, eu falei, bom, para a prefeita sem dinheiro, eu garanto para você que é muito mais complicado, com certeza. Sem dúvida. Mas eu sou uma idealista, uma sonhadora, não tenho medo de desafio. E a visão que você tem, principalmente, e também vou contar para vocês, quando eu fazia o rádio, eu fiz quatro rádios em Campinas, inclusive a Rádio Central de Campinas e outras... Quatro programas de rádio? Quando você fala rádio? Rádio, programa de rádio. Ah, programa de rádio. Programa de rádio, eu tive na Rádio Central de Campinas e outras rádios que lembram. Eu ligava para a Terezinha e anunciava o programa todo. Vem aí a delegada Terezinha falando da defesa da mulher e a segurança pública. E da casa da Terezinha, Terezinha, entrava no link, respondia as perguntas. Então essa minha parceria com você vem anos, né, Terezinha? Isso não, você nunca me cobrou um centavo. Não. E é por isso que eu digo, você que quer ser candidato, tem que encarar, porque se você ficar esperando cair dinheiro no seu colo, não vai. Sabe quem tem dinheiro para fazer campanha? Quem é filho de político corrupto, irmão de político corrupto, mulher de político corrupto, ou então é um corrupto que quer entrar na política para roubar e aí investe o patrimônio dele. Então, é uma coisa, isso é verdade, seja candidato que você encontra parceiros, como eu encontrei o Marcinho. Os nossos comícios, vocês não acreditam. O meu primo emprestava o caminhãozinho, você lembra? É. O Toninho, meu primo, beijo grande, muito obrigado, Toninho do tambor, a gente chama, ele emprestava o caminhão. A gente punha, lembra, Marcílio, duas hastes e passava um fio. Passava o fio. Com algumas lâmpadas. Esse era o nosso palco. E ali realizando, eu não tive... E essa voz maravilhosa apresentava. Eu sempre tive uma caravana, graças a Deus, grande, né? Aí você trazia os artistas. Então, a gente trazia a necessidade ali e os amigos, né? Eu lembro de algumas passagens, né, Terezinha? Porque é bacana. O que você tem? Honestidade, sinceridade. Se você não tem um político ou alguém que queira ser político e você queira alguém de confiança, eu indico a delegada Terezinha. Que ela realmente... E o que ela tem? Não é dinheiro, não. É amigos. Essa é a forma mais importante. E a garra que ela tem em defender a mulher, né? Então, Terezinha, é que nem eu lembro, né, Terezinha? Você lembra de algumas passagens nossas, assim? Lembra dos forrós que a gente tinha no meio da noite, cada lugar que eu ia? Ninguém acredita. Eu lembro da farra do bolo. Ah, muito bacana. Onde eu conheci o Castrinho, só que ele não subiu no pau. Ele ficou no carro, mas ele estava com as crianças do Chiquitice. Foi no Bonfim, né? No Bonfim, na tua rua, né? Ela corta o seu carro. Foi muito gostoso, muita água. O bombeiro veio jogar água, né? Foi. E olha, a farra do bolo, pra quem não sabe, era um projeto meu, já estava como vereadora. Nós pedíamos doações de pães de ló, latas de doce de leite e potes de chantilly. E aí a gente chamava a criançada pobre dos bairros, até do Centro Boldrini, crianças com soro. E a gente montava, então, arrumava a criançada assim, punha cada um de nós, ia pondo um bolo, depois uma pá. É, ia fazer aquele bolão enorme. E tem um segredo, gente. A Terezinha era a primeira a entrar na farra lá de passar chantilly e coisa, tudo mais. Ela carregava o time. É, no final a criançada fazia uma guerra de bolo, guardava o seu pedaço pra levar. E depois vinha o bombeiro que dava lá um banho de água e de espuma. E realmente é um projeto maravilhoso. Eu estou tentando plantar esse projeto lá em Montemor. Vamos ver se a gente consegue. Com certeza. Eu fiz muito tempo, Campinas, um projeto chamado Brincando na Rua. Antigamente a gente fazia na porta da lagoa Taquarau, que a turma sempre queria cortar meu pescocinho, que era de domingo. Até eu sou muito amigo do Marcelo Percival de Oliveira, que o avô era desembargador, pai juiz, e morava em frente à lagoa. Então ele falava, Marcílio, para, é música de xuxa, música, um monte de música. De domingo, cedinho, na porta do pai dele. Ele ligava para a polícia e cortou realmente. E eu agradeço ter cortado isso, sabe, Terezinha? Porque eu lancei a ideia do projeto Brincando na Rua, onde nós fazemos aquela recriação. Passei na porta das escolas municipais, que é mais fácil a gente pedir para a liberação. Isso a parte política pode até fazer. E ali a gente fazia a recriação. Punha o palco. O projeto era Balão Pula Pula, que vinha as crianças da escola. Cantores e atores do bairro a gente convidava para se apresentar, fora a caravana que a gente fazia. Inclusive tinha o Abério, que era mandar um forte abraço ao Abério, que era lá do Circo Irmãos Almeida, que era o filho do... Sim. E ele ia com a parte teatral e a gente apresentava. Era das nove da manhã às cinco da tarde. Muito gostoso. E cada domingo era feito num bairro. Muito interessante. Então é um projeto extremamente fantástico, onde vinham as crianças do bairro e a gente fazia a recriação para alegrar as crianças. Olha, essas coisas todas, a gente tem que começar a retomar. Sabe o que acontece na política, Marcílio? Esses projetos sociais, eles não interessam para um determinado público. Ninguém dá valor para o trabalho social. E eu sempre fui voluntária. O meu mandato enquanto vereadora, os dois mandatos enquanto vereadora, cuidava dos idosos. Quantos eventos de idosos nós fizemos? Eu sempre junto. Lembra do dia da transformação, da terceira idade? E eu, Terezinha, e eu quero falar para todos que a Terezinha não é só a defesa da mulher, segurança pública, é atrás do idoso. E o grupo AVE, gente, que delícia. Eu lembro que eu levava o Gardel para fazer músicas ali no Clube de Bonfim, fazíamos aquele arrecadação de fraldas. Era fantástico, gente. Muita coisa que a gente fala assim, a Terezinha só palestra? Não. Atrás disso tem uma bagagem violenta. E é gostoso a gente participar de tudo isso. Muito bom. Vamos retomar aí. O grupo AVE foi o primeiro grupo de voluntários que a gente oficializou como uma ONG de voluntários. Foi um projeto que depois, como vereadora, acabei aperfeiçoando. Os primeiros happy hours solidários foi feito com o grupo AVE, que é a Ação de Voluntários Emergentes, que eu dizia, são os novos voluntários, as novas voluntárias, não são aqueles que ficam costurando só, fazendo churralzinhos de neném. Tem que ir para o campo. Tem que ir para o campo. Eu acho que isso é bacana. E eu lembro, a Terezinha que eu falo, eu sempre tive assim, no sangue, essa parte artística. Eu ia te perguntar, inclusive, você apresenta muito bem, tem uma voz maravilhosa, que eu sou fã, porque quantos anos a gente trabalhou juntos, sem esperar a recompensa do outro. Eu brinco, Terezinha, que hoje, quem gosta do Marcílio de Almeida, é isso, fazendo bem ou mal, é o que eu sei fazer. Agora daqui para frente, eu não vou mudar. você nunca gravou um CD? Você já foi cantor? Não. Você apresenta, olha, o Marcílio, gente, eu não apresentei, como esse empresário, que está relançando um programa, que há 20 anos saiu do ar, e agora está voltando, aqui, na RTV Jangada, que se chama Mapa Show. E eu recomendo que vocês assistam aí, ele antecede o nosso programa, e a gente está nessa parceria. E a televisão uma hora antes aí, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Terezinha, eu comecei no teatro Cia Santa, que foi muito respeitável. Nossa, eu amo de paixão. O Cia Santa, era Crespim, Beethoven, Rose, Mauro, quem conhecia essa safra, e eu comecei por causa de um amigo de escola, com 8 anos de idade, era no Sesc. Então eu fiz muitas peças, iniciei a minha vida do teatro. Já foi ator. Daí, quando eu completei meus 10 anos, mais ou menos, nós temos a casa em Itenhaém, e veio a novela Mulher e Engenharia, em 73. Tinha 11 anos de idade. E eu fiquei muito amigo do Paulo Guarnieri, inclusive nós temos um amigo, que isso é interessante contar para vocês. Eu contracenei com o Tonho da Lua, que era o Jean-Francisco Guarnieri, na novela, peguei amizade. Até o Servilho Batista, que era um caissara, um pescador, ele se tornou um dos artistas mais conhecidos da novela. Então, o Tonho da Lua ficava lá, eu ia buscar água, ele tinha um tipo de uma escolinha para ensinar, e isso era o quadro da novela, eu contracenei ali com o Jean-Francisco Guarnieri. E no longo do... A gente chama de figurantes, é isso? Você chegou a ser ator. É, 11 anos de idade. Esse pescador que você mencionou, que depois até se destacou na novela, ele era um figurante, né? Ele era, mas depois ele contracenou e foi fantástico. O Servilho era amigo da gente ali, porque a casa que tem até hoje nossa, né? É bem na esquina. Três casas, nós já estamos dentro do mar, na prainha dos pescadores de Itenhaém. E ali, isso faz 80 anos, que foi meu avô que comprou, e minha avó foi a segunda casa de Itenha ali. Olha que interessante. A madeira que meu bisavô, meus avós, meus tios, eles eram da Companhia Paulista, Mujana, e meu bisavô é maquinista-chefe. Então, todo madeiramento para fazer a casa, que até hoje é de madeira, veio dentro do trem. E era jogado depois da linha do trem, o trem parava para jogar o material, e tinha o Pernambuco, tinha um barco que atravessava para o outro lado. E tinha índios, tudo. Essa é a história de Itenhaém. E eu participei da novela, e eu fiz, quero mandar um forte abraço também para o Vado, do Navio Negreiro. O Vado, eu participei do filme dele. Ele fez um filme também. O Vado está vivo ainda, o Vado? O Vado está vivo. Lembro muito do que eu faço para você. Eu fiz mais dois outros filmes. O Vado, se ouve a gente, vem aqui para uma entrevista. O Vado é fantástico. Castro Alves, ele domina, né? Nossa, espetacular. E depois eu fiz mais dois filmes, com o Beto Carreiro, o Dedé Santana, essas coisas. Então, sempre gostando da arte. Mas eu sempre ouvia música sertaneja. A gente tem o sítio em Furnas, e meu irmão, ele ligava o som no último volume, escutava Zé Bétio, né? Ah, meu Deus. A gente acordava com o Zé Bétio, o Galo cantando e o Zé Bétio lá. Então, nessa fase, Terezinha, minha mãe morava, depois da Barão de Parnaíba, ali na Rua da Rodoviária, que eu nasci onde era a Rodoviária Antiga. E agora está voltando no hospital ali, né? Sim, que bom, graças a Deus. E ali eu nasci, fui criado na Barão de Parnaíba, e depois minha mãe mudou para o Elton Souza Bueno, onde mora meu irmão, Marcelo. E minha tia ali na rua, porque era tudo casa, da minha avó, das minhas tias, ali tem umas quatro, cinco anos. Ah, esse tempo era bom, né? Era só parente. E fazia a festa junina. E dava certo, né? E daí veio um trio, que o vizinho era um gaiteiro, era o trio fronteira, brasileiro, argentino e Paraguai. E eu comecei, gostei daquele trabalho, e comecei na casa do Nilton, que era o brasileiro, e nessas idas e vindas, até não foi no Denadai, eu queria cantar, eu queria cantar. Daí ele falou, olha, aqui já está formada a dupla, né? Ah, você tentou cantar. Eu tentei querer, ainda bem, que daí a turma não sofreu. Daí o que aconteceu? Eu, nessa longa coisa de IFA, ele falou, Marcinho, eu tenho uma festa, inauguração da igreja do Denadai, do bairro Denadai, vem comigo que eu vou fazer o show. Tinha um caminhão, eu estava lá só para assistir o show, e ele me apresentou. Agora que eu apresentar, nosso empresário, nosso apresentador, e esse título eu levei por muitos anos, como, era engraçado, porque naquela época era muito engraçado, você chegava lá, na rádio, e a turma ia apresentar, e a gente lançou. Eu, Marcinho de Almeida, é empresário e apresentador da música sertaneja. Antigamente, tinha essas postações fortes de moda, tinha, tinha, sim. E era muito divertido. E eu acabei, a partir daquele dia, viajar, passear, e eu trabalhei no Banco Itaú, no processamento de dados de Itaú, fiquei no Banco Auxiliar até fechar, e depois fui para o Itaú. E lá, eu até saí do banco, porque eu ganhava mais dinheiro com shows de quinta e domingo, eu abri os shows, e como eu tinha programa também na Rádio Central, eu fazia o programa lá, e eu ganhava muito disco, e sorteava. Então, meu primeiro chapéu, a gravata, era aquelas gravatas que o Marcelo Costa usa, usava, né? Não é uma que você usa até hoje? Eu não uso mais. Tem nas fotos. Tem cordãozinho? Quem fez? Eu quero mandar um forte abraço, inclusive, há pouco tempo, faleceu a Gilmar Bocalete, irmã da Auxiliadora Bocalete, que era dono do Bazar São João, né? Sim. E a Gilmar, irmã da Auxiliadora, faleceu agora há pouco tempo, do Covid, e... E elas filhas de a grande estilista Mariazinha Bocalete. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Todo mundo havia falado. É, um dia, porque ela fez roupa para presidentes e autoridades do Brasil inteiro, né? Um abraço, Auxiliadora. E ela me deu as gravatas, uma caixa com todas as cores e o primeiro chapéu. E me patrocinou meu pôster, me patrocinava, eu chegava, dava kit de linha e botão, que ela tinha uns kits. É mesmo? Eu presenteava as mulheres. Que coisa bacana. E para os homens, eu sorteava uma trava de segurança. Que isso? Uma trava que tinha, tinha mesmo. Ah, um negócio comprido, assim. Não, não, era uma... Ligava na bateria um botãozinho que você desligava, cortava a corrente. Naquele tempo, assim. Mas é legal, Terezinha. Isso aí foi um período, daí, e eu acabei... Não, mas eu perguntei se você foi cantor. Você até agora não achei que nesse dia você ia subir, eu posso cantar. Não, não cantei. Não. Não me dei para coisas. Mas hoje, né? Até hoje, eu faço muitos CDs. Eu viajei com alguns artistas. Você, na verdade... Sou produtor. É um empresário que promove esses cantores, não só os iniciantes, né? Mas sim. E caso, assim, estejam aí nos assistindo, alguém que tenha gravado um CD... Eu produzo CDs. A gente fala CDs ou DVDs. Ainda é CDs. Música... CDs, tem. Diminuiu bem, mas ainda tem alguma coisa. O que acontece? Hoje já é tudo com clipe, né? É. Eu produzi a Patrícia e Paloma, que são bec vocal do Lerme Santiago, o Crícia do Raul Gil, né? Fui produtor. Eu viajei até a morte do Carlos César, que era Carlos César Cristiano, né? E o Carlos César, dono de mais de 2.500 músicas gravadas. Meu Deus. Entre Terra Tombada, Falando as Paredes. Os clássicos sertanejos é dele. Ele era compositor. Ele era compositor e cantor, né? Daí eu comecei a produzir os cantores, né? E é muito interessante que eu comecei a preocupar com a minha imagem, comecei a fazer pôster. Olha, eu fiz show sertanejo na Rua Benjamin Constante com o Júlio de Mesquita nas segundas-feiras. Nossa. Né? Eu não sei se você sabe, aonde o sertanejo invadiu as grandes capitais foi de 84 a 86. Eu não sabia. Então invadiu as grandes capitais. A primeira música tocada em FM no Brasil se chama 24 Horas de Amor. Nossa. Que é com Mato Grosso e Matias. Que classicão sertanejo. Entendeu? Então você vê que esses detalhes é importante passar pra vocês. Interessante. Que é bacana a nossa música sertaneja. E ela começou a sair da viola e do violão quando apareceu o Chitãozinho Chororó. que o Chitãozinho Chororó falou uma nova roupagem. Deu. Porque daí ele trouxe a orquestra e tatuí, orquestra e tatuí tocando o sertanejo. Imagina que revolução, que é uma das maiores orquestras de tatuí, fazer um sertanejo. Que bonito. Isso foi o que foi acontecendo, foi fazendo. E daí o Carlos César e o Cristiano, hoje são meus amigos. O Cristiano é meu amigo até hoje. E eu fui viajar com o Carlão. Que foi uma maravilha. Foi fantástico. Foi as últimas viagens. E tudo. Eu sempre, sempre estive presente nos programas televisivos. E veio uma oportunidade. Porque eu falo para todo mundo, eu sou a pessoa mais realizada no mundo. Eu fiz teatro, eu fiz novela, eu fiz filme, fiz programa de televisão. Sou compositor de mais de mil músicas com muita coisa gravada. Eu tenho muita coisa gravada. Esses CDs mesmo, tem umas três músicas, quatro músicas minhas. Os atuais que nós vamos falar daqui a pouquinho. Daí os gauchinhos de Deus falaram que só faria, só faria, gravaria a música minha, porque eles se converteram, saíram de secular para o gospel. E o que aconteceu? Eu acabei começando a fazer hinos. Inclusive eu lancei, o ano passado, o CD do Valdívio. são dez hinos de minha autoria. Que bacana. Coisa bacana. Então essa parte a gente vai explorando, vai fazendo e buscando. Então eu me sinto, não fiquei famoso, né? Eu fiquei conhecido na minha área. Nem rico. Nem rico. Mas eu fiquei realizado, porque são todas as coisas. Eu sou jornalista e só ir no jornal, quero mandar um abraço a todos os meus amigos da cidade de Nova Odessa, americana, Hortolândia. Que beleza. Também tem amigos nessa cidade. A gente até trouxe alguém, o Eduardo Alipau de Hortolândia. Então eu escrevo para o jornal de Nova Odessa há 30 anos. Ainda hoje? Até hoje eu tenho a coluna Mapa Show. Ah, você fala sobre músicas sertanejas. Eu falo tudo, vários assuntos. Quando não tem assunto, eu ponho a comemoração do dia. A comemoração do dia. Então é assim, dia, às vezes eu vejo você publicar, é o que saiu na minha matéria. Eu falo o dia do pedreiro, o dia do sorveteiro. E na minha coluna, hoje eu tenho a matéria, eu tenho uma receita, a receita da semana, eu ponho uma palavra de Deus e uma mensagem ao amigo leitor. Só isso. Não é receita de alimentos. Alimento, comida. Ah, gente, esse homem faz uma esfirra, está me devendo. Vamos aí, vamos marcar. Vamos marcar e vamos gravar um programa aí com o Marcílio fazendo as esfirras. Agora está fácil, a gente vai fazer essa comida aiada. Eu até hoje... Ele é primo, né? É primo. Eu sou primo. Como é que fala? Primo? Primo. Gente, olha, nós estamos caminhando aqui para o nosso primeiro intervalo e nós estamos entrevistando o Marcílio de Almeida, o empresário, jornalista, ator, produtor, que está aqui conosco hoje no programa Averso do Averso, fazendo revelações, inclusive me levando de volta há alguns anos, quando a gente iniciou aí a nossa trajetória política e este homem foi um parceiro, foi uma das pessoas que colaborou muito com as minhas campanhas. Naquele tempo, né, que a gente chegava, tinha contato com o povo. Depois acabaram com os comícios e os políticos hoje não ficam mais frente a frente com as pessoas. Pois é, era o único jeito da gente chegar até vocês e eles tiraram. Mas a gente vai para o intervalinho e eu vou querer falar do Marcílio de 2021 e dessa repaginagem do Mapa Show. Já, já, nós estaremos de volta. Fique aí. Fique aí. Fique aí. Fique aí. Fique aí.